Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com esse prendedor de cabelo aqui da gringa, o Pony O, que promete dar volume, não quebrar o fio, principalmente se o seu cabelo for fino e sensibilizado. Se você tem problema com isso, de prender o cabelo com aquela xuxinha de elástico, e toda vez que você tira, sai um monte de cabelo quebrado, assiste esse vídeo. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e clicar muito no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Seguinte, gente, eu conheci esse produto aqui através de um dos anúncios lá no Instagram, e eu sempre fiquei muito curiosa, porque a proposta de não quebrar o fio é o que mais me atrai, mas também a ideia de ter aquele cabelo cheio, prender o cabelo aqui em cima e ficar aquele rabo de cavalo bonito, também sempre me deixou muito curiosa e muito na vontade de conhecer esse produto aqui. Por isso, resolvi investir, e já tô usando uns dias, já tenho aqui um pouquinho de opinião, e quero compartilhar tudo com vocês. Deixa eu mostrar logo como ele veio, valores e tudo mais, pra gente ficar livre dessa parte. Então, botar a mão na massa, né, pra vocês verem como é que ele funciona. Ó, ele veio nesse pacote aqui, esse envelopão, mas por dentro ele tem plástico bolha, então no dia que ele chegou aqui em casa, tava até chovendo, o papel tava bem molhado, mas como por dentro tem plástico, ficou bem protegido. Dentro do saco, vem um panfletinho explicativo com vários desenhos, né, ilustrações de penteados que a gente pode fazer, componeou. Veio esse saquinho pra gente guardar o nosso prendedor de cabelo, e também veio um acessório extra que eu comprei, que já já a gente fala sobre ele, tá? Vamos aos valores, meninas. Eu fiz o cadastro no site, então eu recebi um cupom de 10% de desconto, né, todo cupom nessa hora é bem-vindo. O Pony O foi 8 dólares, tá? Tem de várias cores, tem vários modelos, tem de onça, tem de zebra, tem com bolinha, tem sem bolinha, branco, verde, amarelo, vermelho, enfim, tem várias cores, várias opções lá. Eu quis o preto porque eu acho assim mais versátil, eu consigo usar mais. O acessório de pérola foi 10 dólares, e esse acessório eu posso pôr aqui por cima dele, mais pra frente eu mostro direitinho, por isso, inclusive, que eu escolhi o preto porque eu posso variar nisso aqui. Mas eu só comprei um, claro, pelo valor, 10 dólares é dinheiro pra caramba, e eu também queria ver se era bom, se não era bom, enfim. De frete, eu paguei 7 dólares e 32 centos, e de desconto eu ganhei 1 dólar e 80 centos, totalizando 23 dólares e 52 centos. transformando pro real, deu 127 reais e 83 centavos. Assim, é caro, né, para um prendedor de cabelo é caro, mas é um prendedor de cabelo diferenciado e que, pelos dias que eu tô usando, tá valendo super a pena. Eu comprei no dia 27 de janeiro e chegou aqui em casa dia 16 de fevereiro, levou 20 dias pra chegar na minha casa. O produto já estava no Brasil, ó, há muito tempo, mas vocês sabem como funciona a alfândega do nosso Brasilzinho, né? Sai rápido do país de origem, mas quando chega aqui, meninos, o troço trava. Fica parado lá por dias. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como ele é. Ele é duro, tá vendo? Mas se eu apertar, ele fica modelado. O material dele é tipo de um silicone enveludado, tá? É bem gostoso. Por fora ele é liso e por dentro ele tem várias bolinhas, ó, pra prender mais o cabelo. Ele é super flexível. A gente pode modelar ele, ó, de vários jeitos, que pelo menos, até o momento, eu não sinto que tá rachando nada. Eu não sei o que é que tem aqui dentro, mas é bem resistente. Vamos lá. A ideia é que a gente prenda o cabelo assim, ó. A gente vai passar o cabelo aqui dentro, aí a gente vai fazer assim. E o outro lado assim. É assim que ele vai ficar na nossa cabeça, tá? E vai dar mais impressão de que a gente tem mais cabelo, mais volume. Antes, eu quero prender o meu cabelo com um prendedor de cabelo normal pra gente comparar como é que fica o rabo de cavalo. Ó, prendedor de cabelo normal, aquele basicão. Eu vou fazer um rabo de cavalo normal. Vou ficar de perfil aqui pra vocês verem. Olha só, dá pra ver que eu tenho pouquíssimo cabelo, né? Bem pouquinho, bem ralinho. E o rabo de cavalo fica assim. Xoxo, né? Agora eu vou colocar o Pony O, pra vocês verem a diferença. Eu acho que assim de lado, a gente não consegue ver tanta diferença. Mas assim, olha só isso aqui. Como já parece que eu tenho muito, muito, muito cabelo. Pelo menos eu vejo essa diferença. Antes o cabelo tava tipo isso aqui. Agora ele já tá meio que assim, né? Quem olha assim de longe, deve pensar que eu tenho muito cabelo preso aqui. Mas na verdade, é só o efeito do prendedor. Eu vou fazer um outro penteado. Eu vou amarrar, ó, de uma outra forma, só que aqui em cima. Seguindo a mesma linha. Primeiro com a xuxinha de elástico e depois com o Pony O. Eu dou tantas voltas, tantas voltas. O cabelo é tão fino. Parece que não vai acabar nunca. Olha só, temos aqui um rabinho de cavalinho, ó. Se eu ficar assim, fica até bonito. Mas se eu ficar assim, sumiu. De lado ele fica assim, ó. Um rabo de cavalo bem pra baixo, tá vendo? Sem volume nenhum. Agora vamos pro Pony O. Ai, Jesus, tem que tirar até com cuidado, porque eu já sinto arrancando vários cabelos. Vou pegar o Pony O, assim, em formato de bolinha. E vou passar o cabelo dentro aqui do Pony O, ó. Aí eu vou apertar aqui no meio. Agora eu vou dobrar essa parte. E a outra parte. Ele precisa ficar assim, ó. Pra dar o volume que a gente quer. Agora vamos ver de lado. Olha só a diferença desse volume. Ficou super mais alto aqui em cima. Tá vendo? Eu gosto. Olha só como ele fica preso aqui. Fica tipo um C, tá vendo? E aí dá essa impressão de que tem muito cabelo. Eu gosto da ideia de que fica bem empinadinho aqui em cima, sabe? Vou tentar prender aqui em cima. Bem aqui em cima, no topo da cabeça. Olha isso aqui, gente. Que coisinha me churuca. Que coisinha sem graça. Olha. Olha isso. Ah, não. Olha de lado como é que fica. Fica estranho, né? Fica muito estranho. Aqui na frente também. Ai, gente. Fala sério. Agora eu vou colocar o Pony O. Ai, devagar, devagar. Ai, devagar, devagar. Olha o tanto de cabelo que já saiu aqui. Só nessa amarração. Ó, vou passar o cabelo por dentro do Pony O. Vou apertar no meio. Ai, vou fechar um lado. E vou fechar o outro lado. Olha a diferença com o Pony O, gente. Aparece que eu tenho muito, muito, muito cabelo assim olhando de frente. Olha só. Olha de lado como é que fica. O volume não temos tanto, né? Porque realmente não temos. Pra parecer que tem muito mais volume, eu precisaria tacar um pozinho aqui pra dar uma textura. Fazer um babyliss. Mas, gente. Só o fato de olhando assim de frente parecer que eu tenho muito cabelo. Pra mim tá sendo tudo. Eu acho que tá nítido. Que parece que eu tenho muito cabelo. Quando, na verdade, não tenho nada. A prova disso é quando eu fico de lado. Que dá pra ver que eu não tenho quase cabelo nenhum, né? Gente, quando que na minha vida eu usaria um penteado desse pleníssima? Toda boba. Eu adorei esse penteado aqui, né? Da próxima vez, eu vou fazer umas ondas, uns cachos. E aí vai dar mais volume aqui atrás. E aí vai ficar top. Pra dar uma quebrada aqui no visual, eu vou usar as pérolas. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Primeiro, a gente pode usar elas como bracelete. Ó como fica bonito. O fecho dela é de imã. Então, ó. É só puxar que sai. E é um imã muito forte, tá? Não sai à toa, não. Só se realmente você puxar. Como é que usa ela no cabelo? Você fez aqui, né? Você prendeu o seu poniô. Aí você vai pôr aqui, ó. Por cima, assim, ó. Olha, gente. Como fica charmosinho. Que lindo! Ai, gente. Tô me sentindo a própria garotinha. Ai, meu Deus. Gente, eu tô apaixonada. Olha o tanto de cabelo que eu tenho nessa cabeça que vocês nem sabiam. Tá belíssimo! Só tô incomodada realmente com o volume quando eu fico de lado. Mas, gente, pra tirar uma foto, assim, de frente, pra fazer um vídeo aqui com vocês, olha como tá bonito. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada real. Pra tirar as pérolas, é só puxar o ímã. E pronto. E guarda. E pra tirar o poniô, é só desamassar ele todinho, ó. Abrir aqui rapidinho. E tirar. Não fica um fio de cabelo agarrado nesse negócio. Por enquanto, pra mim, esses 130 reais estão valendo a pena, tá? Porque eu tô usando direto o tempo inteiro. E dentro de casa, né, no calor que faz aqui no Rio, eu uso o cabelo preso o tempo inteiro. Porque realmente faz muito calor. E eu sempre prendi o cabelo com uma piranha. Pra não correr o risco de quebrar o meu cabelo, né, na hora que eu fosse tirar essa chuchinha aqui. Mas agora com poniô, nunca mais usei piranha. Só uso ele agora. Hoje eu tive que dar uma saída. E aí eu fiz um coque. O que que eu fiz? Eu separei aqui duas mechinhas bem fininhas, assim, na frente. Aí peguei o poniô, coloquei aqui, fiz assim e pronto. Ó, um cocão super despojadão. Ficou super básico, despojado, totalmente sem intenção nenhuma, sabe? De prender o cabelo bonito. Claro que se eu tivesse prendido com um pouco mais de cuidado, ia ficar muito mais bonito. Mas não era essa a ideia. Era simplesmente prender o cabelo e sair. E deu super, super certo. Ah, e um outro detalhe, tá? Ele não cai. Você pode fazer o movimento que você quiser. Que ele não vai cair. Eu vou até prender de novo aqui em cima, no penteadinho que eu gostei. Ó, fiz até meu baby hair agora. Pro cabelo ficar bem bonitinho, pro penteado ficar bem bonito. E vou sacudir, ó, a cabeça pra todo lado. Pra cima, pra frente. Gente, ele não se movimenta. Continua no mesmo lugar. É incrível. Ele deixa o cabelo muito, muito preso. Então, assim, você pode correr. Você pode fazer algum tipo de movimento mais brusco. Que o seu cabelo não vai ficar folgando, sabe? Eu tô apaixonada por ele. Apaixonada. Valeu muito a pena o investimento. Pelo menos por enquanto. Eu não sei por quanto tempo isso aqui vai durar, né? Até porque tem algum tipo de metal ali dentro. Que conforme eu fique abrindo e fechando. Vai chegar um momento que vai estragar, né? Mas eu vou ficar de olho em quanto tempo isso vai durar. E vou atualizando vocês. Mas não tenho palavras pro Pony O. Da próxima vez que eu aparecer aqui com ele, eu vou estar com o cabelo super, super, super cacheado. Eu quero até deixar ele secar naturalmente pra eu ver como é que vai ficar o volume. Porque, olha, eu vou andar com esse penteado pra cima e pra baixo, gente. Eu que tenho cabelo fino, que tenho cabelo sensibilizado por química. Que por qualquer coisinha já cai naturalmente. Tô curtindo muito o Pony O, viu? Valeu a pena esse investimento. Infelizmente, eu não tenho cupom de desconto pra oferecer pra vocês. Ah! Quem sabe em uma próxima vez esse vídeo fazendo muito sucesso. A Pony O me nota. E aí libera um desconto pra gente. Mas tem a dica de se cadastrar no site. Então receber 10% de desconto em cima da sua compra, tá? Eu acho que vale muito a pena. Porque nessa hora todo desconto é válido. Até porque é da gringa, então é em dólar. Então vamos correr atrás de desconto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Pony O. Porque eu amei. Eu já estou viciada. Tô querendo comprar todos, mas assim, né? A verdade é essa. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou sobre esse prendedor de cabelo aqui da gringa. Porque eu tô muito suspeita pra falar, porque eu tô apaixonada. Então assim, né? Pra você que me acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia. E não esquece, tá? De se inscrever aqui no canal. De ativar no sininho. Clicar no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. E me segue lá no Instagram, que eu tô levando. Vários conteúdos de maquiagem. O pessoal tá pedindo maquiagem, eu tô levando maquiagem. O meu arroba é cheia de truques. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.